Como é que é meus putos do aço? Vamos lá para mais um vídeo e finalmente chegou aqui o material da Autoparts Logística para acordarmos o nosso GSI. Como sempre eu vou vos mostrar pecinha a pecinha, vou vos dizer o preço e na descrição vou deixar o nome da peça com a referência. Vocês usam essa referência, copiam e colam no site da Autoparts e acham logo a peça direta. Tem peças aqui que é só para GSI, tem peças aqui que é compatível com outros carros, com outros corças, etc. Portanto, se algo daqui vos fizer falta, é só copiar a referência, colar no site da Autoparts Logística, estão logo lá na peça. Normalmente eu costumo dividir os materiais, mas desta vez vou vos mostrar tudo num só vídeo para vocês verem a Dolorosa de 604€, que até é pita. Então vamos lá, eu vou mostrando a peça e vou pondo de parte para a gente ganhar aqui algum espaço, que hoje temos mesmo muito material. Começamos pelo líquido de refrigeração, como sempre eu uso uma Autorosa, vocês já sabem, de outros vídeos meus, e ele 5 litros custa 17,68€. Seguimos aqui para os segmentos, como vocês viram no último vídeo, foi a principal causa da avaria do nosso GSI, que fazia fumaça para caraças, eram os segmentos colados. Temos aqui já o nosso kit de segmento, e o kit para os 4 custou 31,77€. Seguimos para o radiador de água, está aqui um radiadorzinho de água, novo para o nosso GSI, o nosso estava completamente obstruído e não circulava a água. A gente tinha de um lado, mas ele não seguia do outro, estava completamente obstruído. Portanto, decidimos mandar vir o radiador novo, a tampinha nova e o vaso novo, para mudarmos aqui o circuito de refrigeração. Agora perguntam a vocês, até o Yuri, e as tubagens não vais mudar? Vamos ver, porque as tubagens estavam com muito bom aspecto, a gente até apertava e não instalavam assim tanto. Creio que limpando, elas vão ficar novas. Se não ficarem, eu depois mais tarde vou mandar vir, mas por agora vou tentar poupar esses cobrezinhos nos tubos, que eles estavam com muito bom aspecto. Então, e o tampão do radiador foi 4,99€, o radiador 36,81€ e o reservatório 16,63€. De filtro de ar, o que é que vamos usar? Claro, o KPN de caixa. Para acompanhar a nossa admissão Mantzel, que vocês também já devem ter visto, vamos colocar aqui um KPN de caixa para fazer aquele ronco típico dos Corsas, aquele ronco rouco. Mesmo top, vamos usar o KPN de caixa. E o KPN custa 46,04€. Para a caixa de velocidades, vamos usar mais uma vez o Leaky Mole 75W90. Também acho que já vos apresentei este óleozinho de caixa de velocidades. Temos usado e temos bastante bom feedback. E os 2 litros ficaram em 25,61€. Óleo de motor, vamos usar aqui o original GM, que é bastante barato. Eu acho este óleo um grande apreço. Aqui, os 5 litros do óleo GM foram 17,09€. Vamos usar este óleo. É recomendado pela marca Original GM. Então, para começar, vamos usar este óleo. Não quer dizer que mais tarde a gente não troque por um Leaky Mole 1060, ou o que é que seja, mas por agora, pelo menos para rodar estes primeiros quilómetros, o que é que seja, também não vamos apertar muito por ele. Vamos usar o óleo original GM. E vocês já estão a ver também aqui um kitzinho de embreagem da Look. Sim, vamos mudar a embreagem do GS. E uma vez que temos tudo fora, vamos optar por mudar tudo. Temos aqui as pecinhas todas, o rolamento, o disco. Vamos usar da marca Look. E, digamos, tendo tudo fora, não mudar a embreagem, até era um crime. Não sei se está na altura certa, sinceramente nem reparei, mas novo é novo. E vamos colocar embreagenzinha Look Nova. E pelo preço também não há nada por ir além. Foram 76,15€. Agora passamos aqui para os filtros. São todos, mano, tudo. Filtro de habitáculo, filtro de combustível e filtro de óleo. Para acompanhar, vamos também mudar aqui o termostato Gates. Também vocês já conhecem esta marca. Eu também uso em quase todos os meus carros. São quase todos Gates. Também vamos mudar o termostato. E vamos mudar também o sensor Knock. Aquilo que lá está, já estava um bocadinho com aquela carinha cansado. Vamos também mudar o sensor Knock. Então, estas peças custaram filtro de combustível 709, filtro de óleo 388, termostato 2221, filtro de habitáculo 1194 e sensor de tonação 30,91€. Por último, mas não que seja o último, o kit completo de descarbonização para a parte da cabeça e para a parte do cárter, para a parte de baixo. Também vamos mudar. Vamos mudar também os pernos de cabeça e as respectivas capas. Vai levar tudo novinho para ficar nos trinques. E este último pack era as juntas de cabeça 50,69€. Juntas de cárter e cambota 24,35€. Os pernos de cabeça 18,98€. E aqui as capas 30,91€. E estas 29,98€. E está finalizado. Temos aqui o material todo para levarmos ao nosso amigo Rosa. Lembrando-se, 604,21€. Tudo material da Autopartes Logística. Aposentei-vos o material todo. Agora vamos fazer o quê? Vamos levar o Rosa. Vamos fazer as montagens. E vamos ver como é que o Corsa fica. Bem, na descrição vou deixar a referência de cada pecinha que está aqui. Se vocês têm um GSI, usem o materialzinho que está aqui para o recuperar. Se for compatível com outro óleo ou com outro carro, também está lá. É só copiares e colares. Da minha parte, despeço-me. Fica bem e acompanho o Corsa que ele está quase, quase a acordar. Quase a acordar. E lembrando, com o K-Penzinho de caixa, camantes L, segmentozinhos, tudo mudadinho, juntas, embreagem. Vai ficar daqui. Bem, fica bem. Um grande abraço na descrição. Vai estar também o link da Autopartes Logística. Já sabes, sempre aqui. Pecinhas para o canal do aço. Grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri